Olá, doutores e doutoras! Sejam muito bem-vindos ao canal Direito Total. Eu sou a Gabriela Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma peça da segunda fase da OAB. E qual será essa? Não sei. Fique comigo, veja o enunciado e vamos fazer juntos. Vamos lá? Pessoal, já mostrei pra vocês lá no Instagram. Se ainda não segue o Insta Direito Total, tá esperando o quê? Vai lá me ajudar, meu filho. Vai lá, curte as minhas fotos, deixe o seu like, troca o likes, não troca o likes porque eu não tenho nem tempo de entrar lá. Mas quando eu entro é pra poder agregar na vida de vocês. O que eu disse lá? Que eu estou usando este livro pra estudar pra segunda fase da OAB. Estou fazendo cursinho? Não, não estou fazendo. Eu não tenho tempo de ficar vendo aulas de três horas. Não dá. As três horas que eu tenho é durante a semana inteira, segunda a sexta-feira, pra fazer uma bendita de uma peça ainda sofrendo, morrendo, cansada, pensando em um milhão de coisas ao mesmo tempo enquanto estuda. Dá certo? Dá, meu filho. Tudo dá certo nessa vida. Só não dá certo... Não, tudo dá certo. Então vamos lá. Este livro aqui, completasso, Saraiva Juro, é bom? Bom, podia ser melhor? Poderia. Tem vários erros aqui nesse livro. É assim, acho que a revisão deixou um pouco a desejar, sim. Mas acredito que as versões novas, né? Esta aqui foi uma terceira edição, eles tenham melhorado aí, tá bom? Então vamos ler. O meu problema está na página 305 e eu vou ler pra vocês agora. Ricardo, cantor amador, contrata Luiz, motorista de uma grande empresa, para transportá-lo no dia 2 de março de 2017, no município Canto Distante, pequena cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, onde ambos são domiciliados, até a capital do estado. No reverendo dia, será realizada na cidade do Rio de Janeiro, a primeira pré-seleção de candidatos para a participação de um concurso televisivo de talentos musicais, com cerca de 20 mil inscritos. Passa um jeito. Os seus melhores candidatos pré-selecionados na primeira fase ainda passarão por duas outras etapas eliminatórias, até que 20 sejam escolhidos para participar do programa de TV. Luiz costuma fazer o transporte de amigos nas horas vagas. Em seu veículo particular, para complementar sua renda. Assim, prontamente, aceita o pagamento antecipado feito por Ricardo. No dia 2 de março de 2017, Luiz se recorda de que se esquecer de fazer a manutenção periódica de seu veículo, motivo pelo qual não considera seguro pegar a estrada. Assim, comunica a Ricardo que não poderá transportá-lo naquele dia, devolvendo-lhe o valor que lhe for a pago. Ricardo acaba não realizando a viagem até o Rio de Janeiro, e assim, não participa da pré-seleção no concurso. Eu ia ficar puta. Se eu fosse a cantora. Tá. Inconformado, Ricardo ingressa com a ação indenizatória em face de Luiz. Pelo menos de um mês... Em face de Luiz. Menos de um mês após o ocorrido. Pretendendo perdas e danos pelo inadimplemento do contrato de transporte e indenização pela perda de uma chance de participar do concurso. A ação foi regularmente distribuída para Varacílio, na comarca de Canto Distante, do estado do Rio de Janeiro. Citado, o réu alegou, em contestação, que Ricardo errou ao não tomar um ônibus na rodoviária da cidade, o que resolveria sua necessidade de transporte. Ao final da instrução processual, é proferida a sentença de total procedência do pleito autorado, tendo o juízo fundamentado sua decisão nos seguintes termos. O inadimplemento contratual culposo foi conversado por Luiz, devendo ele a caro com perdas e danos nos termos do artigo 475 do Código Civil, arbitrados no montante de cinco vezes o valor da contraprestação originalmente acordada pelas partes. Caramba! O fato de Ricardo não ter contratado outro tipo de transporte para o Rio de Janeiro não interrompe o nexo causal entre o inadimplemento do contrato por Luiz e os danos sofridos. Ricardo sofreu evidente perda de uma chance de participar do concurso, motivo pelo qual deve ser indenizado em montante arbitrado pelo juízo em um quarto do prêmio final, que seria pago ao vencedor do servidor. Na qualidade de advogado de Luiz, indique o meio processual adequado à tutela integral de seu direito, elaborando a peça processual cabida no caso, excluindo-se a hipótese de embargos de declaração, indicando seus requisitos e fundamentos nos termos da lei vigente. Pessoal, os enunciados da UAB, e esse enunciado, se você quiser ler, ele é do 23º exame, tá? E o que eu achei interessante, eu achei interessantíssimo nos enunciados. Ele fala no final, elabore a peça processual cabível, exceto os embargos de declaração. Ele já está te dando uma dica de que trata-se de um recurso. E qual é o recurso? Porque a primeira coisa que você tem que identificar é a peça, certo? Para você já ir fundamentando, já ir pensando na estruturação dessa peça. Então, vamos lá para aquela linha do tempo que eu sempre desenho com vocês. Eu tive aqui os fatos, que foi a contratação, certo? Quem contratou? Ricardo, contratou o Luiz, para fazer o serviço de transporte até a cidade do Rio de Janeiro, para participar do concurso. Pagou antecipada, que ele aceitou, beleza. Chegou no dia, não deu certo, porque ele se lembrou, ele quem? Luiz se lembrou, de que não fez a manutenção do carro. E deixou ele inseguro para fazer a viagem. E ele cancelou, falou, Luiz, eu não vou... Ricardo, eu não vou conseguir te levar, cara. Desculpa. É isso, não vai ter como. Putz, o cara ficou muito bravo, né? Porque ele estava querendo participar de um concurso. Ele vai e entra com uma ação. Olha que coisa. Entrou com uma ação, certo? Dessa ação, o que ele fala para mim? Que houve uma sentença. Tanto é que ele fala quais são os termos, os argumentos do juiz para sentenciar. Então, sentenciou. Essa sentença, como bem se observa, ela vai... Ela condena, certo? O réu a pagar tudo que o autor pediu na inicial, tá? E aí? O cara está insatisfeito com a sentença. E o enunciado falou que não cabe nos embargos de declaração. Diz aqui para mim nos comentários de qual peça nós estamos falando. Enquanto isso, eu quero mostrar para você a máscara exclusiva do Direito Total. Tem duplo tecido, super confortável, de elástico, não machuca a sua orelha e com frases personalizadas. Essa daqui, eu não sei qual é a frase, você está lendo aí, leia. Ela é regulável aqui, aperta no nariz ficando bem justinha, uma graça para você desfilar, sabe aonde? Em casa, porque na faculdade mesmo as aulas não voltam presenciais nem tão cedo. Mas é uma máscara super linda, personalizada e está na lojinha do Direito Total. Clique aqui na descrição deste vídeo. Bem, e aí? Agora você já sabe de qual peça o enunciado está falando? Se você falou apelação, você errou. Não, 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 estou brincando. Não te agitou, meu Deus, Ju. Não fica bavo, não fica. Então, trata-se de uma apelação, certo? Apelação contra a bendita sentença. Gabi, eu não lembro nada sobre o recurso de apelação, sobre recursos no CPC. Pessoal, tem uma playlist aqui que eu faço uma introdução para vocês aí do tema. Então, eu falo quais são os requisitos de admissibilidade, quais são os pressupostos formais, quais são os pressupostos intrínsecos, extrínsecos. Então, vale a pena vocês assistirem a este vídeo completo e está aqui numa playlist de processo civil completaça para você. Mas assim, se você estiver morrendo com muita dificuldade no processo civil e está se preparando para a primeira ou segunda fase da OAB, aqui na descrição deste vídeo, sabe o que eu preparei para você? Um cronograma de estudos, tudo o que mais cai na prova da OAB na primeira fase, as matérias mais cobradas. E a apelação recursos no CPC é uma das que mais caem. Então, não deixe de clicar no link na descrição deste vídeo e adquirir o seu checklist das matérias que mais caem e um cronograma exclusivo de planejamento para você. Qual é o custo? Não custa nada. Custa só você curtir este vídeo e compartilhar com mais amigos, doutores e doutoras. Então, vamos lá entrar na estruturação de uma apelação. Bem, então o primeiro passo é sempre desenhar essa linha do tempo para você não se perder o seu momento processual, perfeito? Então, vamos lá. Como é que foi que eu fiz aqui na minha estruturação de peça, perfeito? Eu fiz a minha linha do tempo e perguntei, poxa, depois da minha sentença eu vou ter o quê? Uma apelação já que o enunciado falou que não são embargos de declaração. Eu escrevi qual é a sentença, qual foi a sentença, quais foram os argumentos da sentença. Eu escrevi exatamente como o enunciado colocou para mim. Coloquei qual será a minha peça e eu coloquei. Se estou numa apelação, as partes recebem nomenclaturas diferentes de autor e réu, por exemplo. Neste caso, quem está apelando, quem é o apelante, quem perdeu naquela sentença proferida pelo juiz e quem foi? Foi o Luiz. Então, ele quem vai apelar. Se ele é a pessoa que está exercendo aquela determinada ação, ele é, então, o chamado apelante. E o apelado é óbvio, é o Ricardo, que foi quem entrou com a exordial, perfeito? Então, eu sempre separo assim, em duas peças. Por quê? Porque a apelação tem duas folhas, perdão, peça é uma só, tá? Que é a peça da apelação, mas são duas folhas. Então, a primeira folha e aqui a segunda folha. E aí, eu começo a enencar. O que eu tenho que colocar na primeira peça, na primeira folha? Eu tenho que colocar o endereçamento. Pra quem que você endereça uma apelação? É direto pro tribunal? Não, não é direto pro tribunal. Você manda primeiro pro juiz a copo, o juiz que sentenciou. Então, o enunciado fala pra mim quem é o juiz? Sim, o enunciado fala pra você. O enunciado, ele fala que é o juiz de direito da Tananã, vara civil, da comarca de canto distante estado do Rio de Janeiro. Então, você tem aqui o endereçamento pro juiz. Você tem que indicar que existe o quê? Um número de processo. Então, você coloca processo de número Tananã. Você vai fazer o quê agora? Você tem que falar pro juiz quem são as pessoas, né? Quem é o apelante e quem é o apelado. Então, você vai fazer a qualificação. Começa a construir, pessoal, aí da sua cabeça. Você tem que falar o que você está interpondo. Então, não se esqueça, tá? Recurso você interpõe. Por que interpõe? Porque você já pôs uma ação. Então, agora você vai interpor, ou seja, sobrepor um recurso contra aquela sentença proferida contra o seu cliente, ok? Então, qualificação. Agora você vai colocar de qual ação você está se referindo. Então, você coloca, né? Que é uma apelação, tá? Mais o fundamento da apelação. Para tudo aqui. Gabi, eu não sei onde está a apelação no meu badmeme. Você vai lá no seu código. E mais uma vez eu vou mostrar pra vocês. Porque é super importante a gente parar e mostrar isso. No qual bad? Bad Mekum da Saraiva. Super completo. Eu gosto muito. E é com ele que eu vou firme e forte pra minha segunda fase. Está voltando a OAB me mandar os novos. Eles patrocinam aqui os meus vídeos dos meus badmeme. Viu, OAB? Tá? Ouviu, Osaraga? Vocês estão indígena comigo. Estão faltando mandar os livros atualizados. Eu me inscrevi no exame de 2019. Então, como foi prorrogado, a gente está usando esse aqui ainda. Mas eu espero o meu de 2020, perfeito? E eu quero segunda edição atualizada. Porque eu não sou obrigada. Mas vamos lá. Então, você vai vir aqui no CPC, certo? E aí, terminando o CPC, você vai ver que existe essa fileirinha em azul. Está vendo? E essa fileirinha se chama índice alfabético. E aqui você procura pela palavrinha apelação. Ela vai te direcionar para o artigo que você deve colocar na sua ação. Perfeito? Então, tá. Então, foi como fizemos essa primeira parte. A ação, apelação, a fundamentação. E nessa primeira parte, você coloca o quê? Você coloca da tempestividade. Fala que o processo está dentro do tempo hábil, certo? Que são os 15 dias para interpor recurso. Fala do preparo. O que é o preparo? É money. E olha, eu juntei as guias de recolhimento do pagamento deste presente recurso e por aí vai. O cabimento. Por que cabe este recurso de apelação? Porque eu tive uma sentença e contra ela eu quero apelar. Cabe a apelação? Cabe. Cabe a apelação, certo? Quais os efeitos que você quer? Então, coloque os efeitos e faça o fechamento. Depois disso, eu já sei o que eu vou ter na minha primeira peça, na minha primeira folha. E essa primeira folha a gente chama de folha de interposição. Gabi, como assim? Foi duas folhas? Meu, como é? Pessoal, a apelação é uma peça só. Só que dentro da apelação eu vou ter duas folhas. Eu faço duas divisões. Uma, como se fosse uma capa do trabalho. E essa capa do trabalho precisa do endereçamento, do número do processo, da qualificação das partes, de qual recurso que você está falando e os pontos importantes, que é a testividade, preparo, cabimento, efeitos e o fechamento. Tá, e o que eu vou falar na segunda parte? As razões do recurso de apelação. O porquê. A segunda parte é sempre o porquê. São as razões. Aqui são as razões, certo? Então, essa segunda parte, você sempre coloca o seguinte. O endereçamento. E agora, Gabi, eu vou endereçar para o juiz? Não. Quem é que avalia as razões de um recurso de apelação? É o meu juiz A de quem? É ele que vai olhar e agora ele que vai decidir o mérito daquela pessoa. Aquela sentença. Faz sentido ou não faz? Tem erro em procedendo ou erro em judicando? Não sabe nada disso? Puts! Vai lá no meu vídeo sobre processo civil para lembrar tudo sobre recursos no CPC. Estão com mais dificuldades? Eu dou aulas de reforço particulares e será um prazer dar aulas para você. São aulas exclusivas e eu apenas atendo dois alunos que são e é aos domínios, perfeito? Então, o endereçamento aqui é para o juiz A de quem? Gabi, como é que eu faço o endereçamento para o juiz A de quem? Pessoal, Excelentíssimo Senhor Presidente... Deixa eu terminar aqui minha corinha, porque eu estou me preparando, então... Excelentíssimo Senhor Doutor Presidente Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Aí você também coloca o número do processo, você coloca quem é o apelante, quem é o apelado, você vai colocar egrégio, tribunal de justiça, colenda, câmara, nobre julgadores. Um debaixo do outro, isso, um embaixo do outro. E depois, você vem e escreve bonitão assim, razões do recurso de apelação. Fica chique? Fica muito chique, tá? Depois você vem e coloca os fatos, ou como muitos chamam, síntese da demanda. Depois disso, você coloca efetivamente as razões do pedido de reforma ou invalidade da decisão e fecha nos pedidos. É assim que você faz, tá? Uma apelação, mas eu vou concluir aqui para vocês, ó. Fatos... Razões... E pedidos. E por último aqui... O fechamento. Certo? Este é um recurso bonitão de apelação. Vamos recapitular? Então, vamos lá. Primeira folha e segunda folha. A primeira folha é uma folha de interposição. Então, endereçamento ao juiz a cor, processo de número, qualificação, qual é a ação, a fundamentação da apelação, tempestividade, preparo, cabimento, efeitos e o fechamento. A segunda folha, que é a folha das razões do recurso de apelação. Você vai fazer o endereçamento para o juiz a de quem? Você vai colocar o número do processo, quem é o apelante, quem é o apelado, e greve tribunal de justiça, colém da Câmara, nobre julgadores. São as nomenclaturas utilizadas para o juiz a de quem, perfeito? Você coloca depois um título também. Razões do recurso de apelação. Vem fatos ou síntese da demanda. Razões do recurso de apelação ou invalidação da decisão. pedidos e o fechamento, perfeito? Simples, são duas folhas básicas. Meu Deus, meu giz caiu no chão. Fala que esses giz aqui só não vim. Ai, quebrei, que bom, quebrou. Então, deixa eu aproveitar e beber uma água, que eu não sou obrigada. Com tudo isso, eu vou apagar aqui a luz. Ai, vocês anotaram? Ai, caramba. Se não, dá uma volta aí no vídeo, dá uma volta. No vídeo, eu vou. Vocês voltem aí.